Fila Cultural aqui no centro de Surubim, na noite desta sexta-feira, 21 de junho, semana de São João, tem festividade unida, neste exato momento, Pedrinho Samponete está se apresentando aqui no palco da vila, e daqui a pouquinho para fechar a noite, tem mais um pouzeiro, tem Eugênio Saia, a gente vai acompanhar tudo e você vai acompanhar também, aqui na RAC TV. Bom, espera aí! Pedrinho Samponeiro, primeiro show da noite desta sexta-feira, aqui na Vila Cultural, centro de Surubim, festa promovida aqui pela prefeitura, então, como é que foi o repertório hoje, como é que está? As festividades unidas aí para o Pedrinho. O repertório vasto, né, graças a Deus, já atingindo todo o público, e foi um show maravilhoso, abençoado por Deus, graças a Deus. E aí, São João, como é que vai ser? Está saindo, tem muita festa, muita festa, muita festa, quem quiser seguir lá nas redes sociais, está lá a agenda completa da gente, mais de 20 shows, e fechando mais, graças a Deus. O que é que é lá nas redes sociais? Pedrinho Samponeiro. Pedrinho Samponeiro. É, procurar Pedrinho Samponeiro no Facebook, Instagram, vai estar por lá. E graças a Deus, desde que eu te conheço aí, você está, graças a Deus, Samponeiro, isso é bom, né? Graças a Deus, né, graças a Deus. Sempre evolui, né? Então, boa sorte cada vez mais para você, viu? Obrigado. Boas tocadas aí, Neslui Júnior. Obrigado, amém, pra gente tudo. Foi isso aí, o Pedrinho acabou de fazer o seu show, daqui a pouquinho está se preparando aqui, o Eugênio Sá, vai ser uma grande festa aqui na Vila Cultural, aqui no Centro Surubim, festa junina, promovida pela Prefeitura do Município. Antônio Sandegi, para a RAC TV. São João de ofertas no Mercadinho Mãe Estrela. Macarrão Bom Sabor, R$ 1,49, margarina delicata, R$ 2,69, café São Brás, R$ 3,99, farinha de trigo fina, R$ 2,69, óleo de soja Concórdia, R$ 3,49, sabão líquido brilhante, R$ 5,99, cerveja Itaipava Latão, R$ 2,39 a unidade, pacote com 12, R$ 28,68. Aproveite também as ofertas de açougue hortifruti, Mercadinho Mãe Estrela, Avenida São Sebastião Surubim.